A Pixar vai fazer uma série de carros e está confirmada. Quais personagens vão aparecer? Quando ela estreia e sobre o que será essa história? Ah, e outra coisa, tem um personagem do universo da Pixar que não é do filme Carros e que está praticamente confirmado na série. Se você quer saber as respostas dessas perguntas e ainda não é inscrito aqui no canal, então já se inscreva aí e vamos lá! Eu sou João Ricardo, seja muito mais do que bem-vindo a Raio Filmes e vocês me pediram demais para que eu fizesse um vídeo sobre a série de carros. Mas espera aí, então você está me dizendo, João, que Carros vai ganhar uma série? É exatamente isso. A Disney anunciou em dezembro de 2020 que a Pixar estava produzindo uma série de carros. Quem está feliz com essa notícia? Eu estou demais! Se você também está feliz, deixe o seu like para eu saber quantas pessoas gostaram dessa notícia da série de carros. E essa série está mais do que confirmada e é 100% oficial. A Disney postou em suas redes sociais essa seguinte mensagem. Resumindo a mensagem e traduzindo para o português, a Disney disse que a Pixar está produzindo uma série de carros que vai mostrar Relâmpago McQueen e Mate viajando pelo país e que terá novos e velhos personagens e destinos incríveis. E ainda falaram que a série vai estrear no outono de 2022. Se nos Estados Unidos é outono, então aqui no Brasil é primavera. Ou seja, minhas amigas e meus amigos, a série de carros vai estrear entre o final de setembro e o começo de dezembro de 2022. A série vai ser exclusiva do Disney Plus e será produzida pela Pixar, igual a série do Doug de Up e Altas Aventuras. Já a série de Monstros S.A., a Monstros ao Trabalho, foi produzida pela Disney e apesar da Disney ser dona da Pixar, elas ainda são diferentes. E é muito bom que essa série de carros seja produzida pela Pixar, porque foi ela que produziu os três filmes de carros e todos os curtas. Eu acho que a série vai se passar depois de Carros 3. Então, além do Mate e do McQueen, a Cruz Ramirez deve aparecer. Seria muito legal a gente ver ela atualmente, correndo pela Dinoco, né? A série, o Guido, toda a galera de Radiator Springs. Quem sabe aí também apareça o Tiki Riggs, o Rey Strip Weathers, Finn McMissio. Nossa, ia ser da hora o Finn nessa série de carros, hein? E até mesmo a Maria Busão podia fazer uma participação, né? Seria muito top. Ah, e claro, não poderia faltar o Doc Hudson. Bom, gente, ele, né, já sabemos o que aconteceu com ele, poderia aparecer em flashbacks, né? Como participações especiais, né? O McQueen poderia lembrar dos momentos que os dois viveram juntos. Fora tudo isso, vão ter personagens novos na série. Isso é muito legal. O universo de carros vai crescer ainda mais. E como foi falado na sinopse revelada, o Relâmpago McQueen e o Mate estarão viajando pelos Estados Unidos. Tipo, eles vão passar por diferentes cidades. Não foi divulgado para quais lugares do país os dois vão passar, mas ia ser muito top eles visitando os parques da Disney. Tipo, os personagens de carros já assistiram a filmes da Pixar, né? Tipo Toy Story, Vida de Inseto. Então, eles irem até o parque da Disney é super possível. Podem também apostar nos cassinos de Las Vegas. Ia ser muito engraçado o Mate entrando no cassino, imagina só. Ia relembrar demais aquela vez que ele foi até Tóquio junto com o McQueen. Eles também poderiam passar pela Estátua da Liberdade, enfim, vários lugares. Escreva aqui para quais lugares dos Estados Unidos você gostaria que o McQueen e o Mate passassem. Se você ainda não me segue no Instagram, assim que esse vídeo acabar, vai lá, me segue, porque várias novidades de filmes e séries, animações, eu posto antes lá nos meus stories, e depois eu faço os vídeos aqui para o canal. E lembrando que o sorteio da almofada do Stitch do Fungo do Shrek já está rolando e vai acabar daqui a pouco. Então, se você ainda não participou, vai lá no meu Instagram, porque esse sorteio está muito bom. Uma outra notícia super incrível e que eu estou muito animado. O site Diz Insider, que é um site bem famoso e renomado, publicou em sua página que alguns personagens do filme Aviões terão participações especiais na série de carros. Galera, aviões na série de carros. É um sonho se tornando realidade. Iuhá! É, eu acho que vai sim. E esse site, ele acerta em mais de 90% das vezes. Então, acredito que tem muita chance disso acontecer. E quais personagens de aviões vão aparecer nessa série? Bom, de acordo com o próprio Diz Insider, o personagem Dusty, que é o protagonista do filme, Ned e Zed, Led Bolton e El Chupacabra. Eles estarão nessa série, gente. Que sensacional. Esse, com certeza, vai ser um dos crossovers mais épicos de todos. E sempre pensei, por quê? Que a Pixar nunca fez um negócio desse, um crossover, uma série, um filme, entre aviões e carros. E agora é a vez disso acontecer e se tornar real. E a Dinoco, será que vai aparecer? Essa é uma das melhores empresas do universo da Pixar, né? E a Dinoco está em vários filmes da Pixar. Então, eu acredito que ela tem tudo pra aparecer. Nem que seja por um easter egg. E se você ainda não viu a história completa da Dinoco, assim que esse vídeo acabar, volte aqui e clique nesse card. Tá bem legal. Sabe uma coisa que seria muito bacana e bem interessante? O McQueen, ele vai estar viajando durante a série, né? E ele era o técnico da Cruz Ramirez. Mas e se a Cruz tiver alguma corrida importante? E o McQueen não vai estar lá pra ajudar ela. Quem será o técnico da Cruz Ramirez? Bom, eu gostaria muito que fosse a Louise Nada Modesta. Pensa que demais as duas juntas. Eu acho que elas iriam super se combinar. Ia dar muito certo essa dupla. O roteirista da série de carros é o Steve Purcell. Ele já trabalhou em vários projetos da Pixar e em várias funções diferentes. Como, por exemplo, ele foi um dos roteiristas de Valente e trabalhou no filme Carros 1 e também em vários jogos e curtas do filme. Já a produção executiva vai ficar com Robert Ganaway, que foi o diretor de Aviões 2. Olha aí, diretor de aviões na série de carros. Tudo está caminhando para realmente termos esse crossover tão esperado. Você quer ver aviões e carros juntos? Na mesma tela? Na mesma cena? Comente aqui embaixo. O produtor da série de carros será o Mark Soldamer. Ele venceu o Oscar de melhor curta de animação em 2017 pelo curta-metragem Piper. Então, assim que saírem mais informações sobre essa série de carros, eu com certeza vou fazer vários vídeos e vou trazer aqui pro canal, beleza? Então, se você não deixou seu like, deixa aí, se inscreva se você for novo e ative o sininho pra você não perder nenhuma novidade, beleza? E com certeza, compartilhe pra aquele seu amigo, pra aquela sua amiga que adora carros, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. A gente se encontra já já aqui na Raio Filmes. Muito obrigado, valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho